Corpo do ator Caio Junqueira será enterrado nesta quinta, no Rio. Artista morreu na madrugada desta quarta, uma semana após a cidade de carro. O corpo do ator Caio Junqueira será velado a partir das 11 horas desta quinta-feira no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. O enterro será realizado às 16 horas. A família decidiu esperar o irmão do artista, o também ator Jonas Torres, retornados ao a para dar início ao velório, segundo informou o ator Flávio Rocha, amigo de Caio que está cuidando da papelada para o enterro. Caio Junqueira morreu às 5h50 desta quarta-feira, depois de ficar uma semana internado no hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio. O ator sofreu um grave acidente de carro no último dia 16, no aterro do Flamengo. Trajetória Caio era filho do ator Fábio Junqueira, 1956-2008, e irmão. Por parte de mãe, de Jonas Torres, conhecido como o bacana da série Armação Ilimitada 1985-1988. Aos 9 anos, Caio deu os primeiros passos na carreira artística na série Tamanho Família 1985-1986, das Tinta Rede Manchete. O gosto pela profissão revelado na infância se consolidou na adolescência quando o ator estreou na Globo, em 1990. Neste ano, emendou dois trabalhos na emissora, a minissérie Desejo e a novela Barriga de Aluguel. Quatro anos depois, fez sua segunda novela, A Viagem, seguida pelas séries Engraçadinha 1995, e o da Furacão 1998, e Chiquinha Gonzaga 1999. Na década seguinte, Caio também fez vários trabalhos na Globo, entre eles a novela O Clone 2001, e a minissérie Um Só Coração 2004. Um ano depois, o ator fez o remake de Escrava Isaura, na Record TV, onde protagonizou Ribeirão do Tempo 2010, e atuou em obras bíblicas como José do Egito 2013, e Milagres de Jesus 2014. O cinema também ocupou espaço de destaque na trajetória profissional de Caio. O ator atuou em grandes sucessos nacionais, entre eles O Que É Isso Companheiro 1997, Central do Brasil 1998, Abril Despedaçado 2001, Zuzun Geo 2006, e Tropa de Elite 2007. As peças de Teatro Justos 2005, e Hamlet 2008, também estão no currículo de Caio.